É o do nada e o do momento, se liga é o procedimento Convocando as alequina pra fazer o aquecimento Assim Só dá um salvão que chove de alequina Pode ter combo de wiísque até copo de caipira Tá maluca, mal legal, fez a perereca de pedreco Jogando pra lá e pra cá, fazendo a alegria da festa Ô novinha vem comigo, que hoje a noite é tudo nosso Hoje é o seu dia, eu quero é ver passar na prova É o do nada e o do momento, se liga é o procedimento Convocando as alequina pra fazer o aquecimento assim Taca, ataca, ela ataca, xereca molhada assim Taca, ataca, ela ataca, xereca enxada Taca, ataca, ela ataca, xereca molhada assim Taca, ataca, ela ataca, xereca enxada Só dá um salvão, que chove de alerquina Pode ter combo de uísque até copo de caipirinha Tá maluca, mal legal, fez a perereca de pedreco Jogando pra lá e pra cá, fazendo a alegria da festa Ô novinha vem comigo, que hoje a noite é tudo nosso Hoje é o seu dia, eu quero é ver passar na prova